O que é que foi? Parece que vi um fantasma. Aconteceu uma coisa. O que é que foi? Pode falar o que você fez agora. Eu não fiz nada de errado. Me conta, ou agora não confia mais em mim? O que é que houve, hein? Qual é? Anda, me conta. Eu saí pra jantar com a Mônica. É? E... como é que foi? Tá, não me conta detalhes. Vocês estão... namorando, ficando, ou o quê? Não, o problema não é esse. O problema é que... É que... é que... ela mexeu comigo e faz muito tempo que eu não me sinto como eu me senti com ela. É, e... nós trabalhamos juntos. Ela é minha chefe. Vai tornar a minha vida impossível. Não, Demetrio. Quem vai tornar a sua vida impossível sou eu. Se magoar ela. O que que é? Agora você virou o defensor das mocinhas inocentes? O que que foi? Que parada é essa? A questão é que... É que eu... Eu gostei. Eu senti uma coisa diferente e... Eu já tô nessa há tanto tempo, de cama em cama. Eu acho que ela é uma oportunidade de eu mudar isso tudo. De repente, se você a acha... Mônica. Tenente Mendonça, o que deseja? Quero falar contigo. Eu estou ocupada e, neste momento, eu tenho que revisar os relatórios antes de ir pra casa descansar. Por favor, me escuta. Eu nunca imaginei que pudesse haver qualquer coisa entre nós dois. Estamos trabalhando juntos aqui, trancados, e você é minha chefe. Aonde quer chegar? Aquela noite, pra mim, foi muito especial. Eu não esperava, e isso me pegou de surpresa. Demetrio, eu já disse que não vai se repetir. Pelo contrário, eu quero que se repita. Eu quero continuar te vendo, quero continuar jantando com você, conversando, fazendo amor com você outra vez. Se você quiser. O que sente por mim, Demetrio? O que você sente. Eu não vou voltar a expor os meus sentimentos. Mônica, só que eu quero que... Que a gente se dê uma oportunidade. Isso não vai ser possível. Por quê? Porque você ronca muito. Bom, eu só ronco quando eu tô muito cansado, porque eu aproveitei a noite e a vida. Eu vou ter a oportunidade de comprovar. Nós dois vamos. Nós dois vamos. Nós doismos presunir. Nós doismos.